Olá pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Você que Sabe Gamer! E se você é novo por aqui, peço sua ajuda para crescer esse canal. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que mais conteúdos como esse chegue até você. Agora sim, que comece... O Jogo! 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 O Jogo!